A maior tragédia crime do Brasil matou 272 pessoas. Ele era o filho que toda mãe, todo pai queria ter. Infelizmente, ele ficou só 25 anos comigo. Até cinco dias a gente esperava de ele estar no mato, caído. Mas passou cinco dias, minha esperança acabou. Tudo que eu olho na casa faz eu lembrar dele.